Já promete que não vai embora Tem tempo a perder, bebê Já passou da hora de Você me enxergar pra mim Peste, peste só mais um pouquinho Só dois, dois Não posso deixar pra depois Pega a boca Já se ventila lá Mas me enxerga a roupa Tentando entender com a foda Deixa da cota A capa acabou de curar A capa acabou de curar Não posso deixar pra depois Pega a boca Já se ventila lá Mas me enxerga a roupa Tentando entender com a foda Deixa da cota A capa acabou de curar A capa acabou de curar A capa acabou de curar Não posso deixar pra depois Já promete que não vai embora Tem tempo a perder, bebê Já passou da hora Se não vai embora Tentando entender com a foda A capa acabou de curar 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 E vai me trocar Já se ventila lá Mas me enxerga a roupa Pra te ventila lá A capa acabou de curar A capa acabou de curar Não tem papo louca, dá-se ventila lá, mas tem ela de roupa Tentando entender qual foda dessa garota A camada tá procurado, a culpa Não tem papo louca, dá-se ventila lá, mas tem ela de roupa Tentando entender qual foda dessa garota A camada tá procurado, a culpa Tentando entender, sem nem entender como foi Que eu me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois De papo louca